Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem, e nesse vídeo vocês vão ver quais são os desafios da semana 3 do passe de batalha, e eles vão ficar disponíveis na quinta-feira, então já deixa o seu like aqui no vídeo. E se você gosta de jogos de Playstation ou Xbox, confira Individual Games Store, essa loja vende jogos novos, originais e completos com ótimos preços, e os links estão aqui na descrição. Os desafios da semana 3 são causar mil de dano a passageiros de veículos, ou seja, você tem que atirar quem estiver dentro dos carrinhos. Destrua alvos específicos, eles ainda não foram determinados. Utilize um jump pad. Procure 7 baús nos campos fatais. Siga o mapa do tesouro encontrado na fábrica das descargas, e no fim desse vídeo eu vou mostrar a localização exata desse mapa. Eliminar 3 oponentes com armas explosivas, e eliminar 3 oponentes nas colinas assombradas. E o mapa do tesouro é esse aqui, então a estrela deve estar nesse local, você só precisa pular do ônibus e pegar sua estrela. A localização da categoria secreta da semana 3 ainda não foi liberada, mas assim que eu souber, eu vou publicar um vídeo aqui no canal, e publicar também nas redes sociais. Bom, todos os desafios são bastante simples, e não são difíceis. Então se você gostou desse vídeo, e quiser mais semana que vem, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, e ative as notificações. Nos sigam também nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho